Ora boas pessoal bem vindos de volta aqui ao canal com o TugaDevs mais episódio Steelcraft Vanilla pois é estamos no mesmo sítio onde acabamos o episódio estão aqui as nossas aranhas vamos já desligar isto entretanto acendeu as luzes todas elas vão deixar de spawnar terminamos aqui porque está basicamente tudo pronto faltam uns toquezinhos finais umas coisinhas mas queria-vos ver mostrar isto então em funcionamento já verão que carreguei ali no botão para desligar o spawner no caso para acender as luzes elas tiveram aqui a spawnar estão aqui cerca de 100 como é que isto funciona depois de elas estarem aqui a gente carrega aqui no Crusher elas vão fazer um opa aqui algumas delas estão aqui a morrer pelos vistos se calhar eram demasiadas se calhar tem que pôr ali menos um menos um tico ou coisa de já no resto é sempre é sempre bom convém elas não vão sair daqui depois este bloco está aqui não é por acaso a gente posiciona-se aqui faz pontaria ali aqui ao vidro e voo splash potion e depois é só recolher o XP oh estávamos no 7 não era vamos chegar ao quê peço desculpa aqui pela minha voz mas ainda é demasiado cedo eu ainda só vi um café falta o terceiro falta o segundo falta o terceiro falta o quarto e aqui só o quinto Então de 7 passamos para 22, estava aqui cerca de 100 areias, temos aqui a nossa Brewing Station, tem só aqui as Water Bottles, ok? E para quem não sabe fazer o Instant Damage Splash Potions, é fácil, a Bottle of Water, ou seja, a garrafa d'água com água, faz uma garrafa d'água, junta-se um Nether Ward, faz um Awkward Potion, junta-se um Spider Eye, que podem ir buscar ali, que é por isso que elas estão cá, para fazer um Poison Potion, há um fermento de Spider Eye, que é fácil de fazer, um Spider Eye, um Mushroom e o Juga, aqui na Crafting Table, faz um fermento de Spider Eye, juntamente com o Poison Potion, dá então uma Instant Damage Potion, e depois junta-se um bocadinho de Gunpowder, e faz um Splash Potion, que é isso que temos aqui, Instant Damage Splash Potion, e alguém fez aqui uma Zilling Potion, se calhar porque estava a morrer, esta é a nossa Brewing Sand, isto é só aqui o acesso lá para trás, para o Redstone, não é? Redstone, para o Chess e por aí adiante, digamos que é a porta de serviço, não tem muito interesse, dá aqui este Chess que é para ir, as Bottles of Water, para colocar as grafas d'água, dá aqui este para colocar já as pressões feitas, e este para colocar, olha aqui o Chess, vou levar, para colocar as coisas necessárias para fazer as Potions, aqui as Farms, já que eu vos tinha dito, falta só colocar as Lancias, já lá vamos, eu depois passo por cá por isto, temos a Cana de Açúcar, temos o Netherworld, que vai-se colocando aqui, e estão a crescer aqui uns Mushrooms, uns Cogumelzitos, eu acho que, também já não tive mobs a spawnar aqui, por isso a partida está bom, é só vir aqui, está aqui para o pessoal usar mesmo, estes Chess vão ter que desaparecer daqui, vou ter que levar isto das coisas todas comigo, a nossa Enchantment Table está prontinha, eu vou fazer aqui o Enchantment, não, não dá porque eu não tenho diamantes aqui, ok, se estivesse novo, fazer ali o Enchantment na minha rua, está aqui o nosso, o nosso Spider Lounge, ok, só para o pessoal estar aqui um bocado, está aqui um Chess, pelos vistos, oh, ficou cá, não devia ter ficado cá, deixa cá fazer um F3A, F3A, não sei, não percebi ideia, ok, o Ender Chess, como o Ender Chess está aqui cheio já de percaria, estes Stacks todos de LAN, vieram aqui das arelhas agora, alguém deixou aqui estes Enchantment Books, que eu vou perguntar quem foi, e vou aproveitar, porque há aqui uns que me interessam, uma caminho, duas camas, para o pessoal poder fazer aqui um reset ao spawn, se quiser, uma atenção, quando vier eu usar o Crusher, não se esqueçam de desligar depois de usar, carregar aqui uma vez para fazer o reset, o reset está feito, temos aqui o nosso portal, temos aqui os nossos Chess, para o pessoal ir aqui buscar o que quiser, eu tenho que ir resolver o problema daquilo, tem aqui um bocado de aranha a fazer, um bocado se vai, oh, minha Nossa Senhora, tem que ir verificar a situação aí das arelhas, se calhar quando elas são muitas, o timer está demasiado grande, e então temos que corrigir isso, pessoal, aqui das arelhas é tudo, temos terminados por aqui, por aqui nas arelhas, está na altura de projeto novo, e que projeto é que vai ser esse? Vamos ver, do outro lado do portal, bem pessoal, estamos de volta ao nosso spawn, e voilà, a nossa quinta comunitária está basicamente concluída, podem ver que nós temos as tudo, bem, temos o trigo, temos batatas, temos cenouras, temos mancias, temos abóboras, cana de açúcar, estão ali cabos, ali atrás, temos coco beans, e temos oaks, bruce e birds, por isso, qualquer pessoa do servidor pode vir aqui, pode servir, tira aquilo, leva aquilo que precisa, se não tiver no excesso, apanha, e volta a replantar, e pronto, e vai a subir, vai-se embora, vou lá abaixo mostrar-vos, podem ver ali também, a praça, do spawn, que foi o knight que esteve a fazer, o grande não temer, não sei, o knight, é mais fácil, o knight, é mais fácil, o knight, o diogo, que eu vou ali a fazer, também está muito bogeiro, uma praça, uma praça simples, mas bonita, mas depois entretanto está de seguir para ali, alguns, não é? pronto, esta é a nossa praça aqui, do spawn, depois luzinhas, aqui com o largozinho, aqui no meio, e aqui temos a entrada lateral, da nossa quinta, que é a quinta steelcraft, 100% biológicos, claro, cá temos as nossas esbóboras, por aí adiante, já está aqui uma série de coisas, aqui dentro, incluindo o bom mil, não sei porquê, está aqui a nossa cana de açúcar, estão aqui os nossos cacos, estas lancias estão aqui, são as talas jack and jack lantern, que é para dar iluminação durante a noite, estão aqui os nossos cocobinhos, o nosso trigo, e as nossas batatas, eu entretanto vou apanhar aqui, este trigo que está aqui, está aqui mais 14, como veem eu estou a colecionar aqui um, um zay bales, por uma razão muito boa, essa razão, vão ter que ficar à espera, para saber, qual é que é, eu entretanto já fiz isto, deixa-me só mostrar aqui a entrada, já agora, a gente já é a entrada, principal, digamos, está ali a entrada lateral, temos tudo, faltam só os animais, ok, uns porquizinhos, umas galinhas, umas vacas, e, como é que os animais aqui temos? Porquizinhos, galinhas e vacas, certo? Eu não vou para cavalos, os cavalos são semados, vamos pôr aqui uns porquizinhos, vamos pôr aqui umas vacas, vamos pôr, umas galinhas, vamos fazer aqui um, um bagazito, só para pôr a, a bea workbench, meter um excesso lá dentro, e fazer aí um, um acesso, qualquer, para aqui para baixo, que ainda não está feito, ainda vou fazer, vamos abrir isto aqui, aqui em baixo, com cuidado, com cuidado, ok, ora, um, dois, três, se calhar vou fazer para aí com quatro, alguma coisa de já, mas, vamos abrir aqui em baixo, um, uma espécie de um, um espaço basicamente igual a este, aqui em cima, ou se calhar é um bocadinho maior, e vamos colocar, a nossa fábrica industrial, de vacas, não é propriamente pela carne de vaca, mas é mais pela leder, para podermos fazer uns bugs, que é para podermos, ir às aranhas, por exemplo, e fazer ali uns enchantments, e, em bugs, e colocar, as nossas ferramentas, ter de reserva, já que temos a queira de açúcar, fica a faltar as vacas, fica a faltar a produção das vacas, a produção de galinhas, e a produção de porcos, não vale a pena, porque os porcos já dão comida, e comida temos aqui, e galinhas não vale a pena, porque temos aqui a, a coisinha do, temos aqui a coisa que o, que o chicken ghost fez, ok, ele que fez isso, e, por isso não vale a pena, ter aqui muitas chicas, não vale a pena, ter aqui muitos animais, é mesmo só, para o pessoal chegar aqui, a fazer um breeding, e levar para a casa, se precisar, mas, como estamos a falar de, cala-te, como estamos a falar de, fazer reprodução de vacas, e de animais, acho que o ideal, é falarmos com o socialista, por isso, fomos ter uma conversazinha, com o chicken ghost, e é claro que, fomos ter uma conversa, com o chicken ghost, apareceu o night também, e apareceu também, o chaos, e foi um bocado divertido, uma espécie de, mini paródia, por isso, vou vos fazer aí um, vou passar aí um vídeo, com um highlight, sobre aquilo que se passou, nessa, nesse momento, e entretanto, vou começar a abrir aqui, isto aqui para baixo, abrir o tal buraco, aqui em baixo, para começarmos a fazer, a nossa quita das vacas, a nossa, como é que se chamaria, um matador, é matador que se chama, acho que sim, capaz de ser matador, vou abrir aqui em baixo, o espaço para o nosso matador, vejam aí o clipe, entretanto, não se esqueçam de, deixar o like, e a gente, volta já, a seguir, quando tivermos, aquilo é uma vergonha para mim, quando tivermos, as coisas, prontinhas, ok? capas. Boas, Paulo, tudo bem, o meu nome é Ghost, e sejam bem-vindos, a mais um vídeo de Minecraft, o servidor Steelcraft, estou hoje aqui, com o que é, o Nightmare, e o Dave, Boas, Boas pessoal, Boas, Boas, não pode ser para os outros, explica lá, oh Ghost, explica lá as tuas, as tuas armadilhas, as armadilhas, então, onde estas vacas aqui, estão a nadar, elas nascem, se eu for lá acima, com a weed, com o trigo, elas nascem mais, e vão crescendo ali dentro, depois quando eu tirar aquele bloco, quando eu tirar aquele bloco, que está ali dentro, ao lado da água, ponho uma sign, e as vacas quando nascem, vão parar ali, onde está o dispenser, e depois quando crescem, eu clico aqui neste botão, aparece lava, por um segundo, ou dois, mata, a carne cai, e vem parar aqui, a chest, com leather, e carne, podem tirar. Então, mas, mas é só as pecaninas, que caem para o lado, é? Sim, só as pecaninas, grandes ficam lá presas. Estou cá, mas o momento está feito, só para crescerem todas ali de cima, até ter 100. Então, quer dizer, quando eu quiser leather, é só vir aqui e buscar, não é? É. Podem servir. Não, eu acho que vou pôr uma destas lá no spawn, também, na quinta. Só coisas automáticas, olha, coisas de ovos automáticas, comida infinita, automática, vacas, semi-automáticas, pior preciso reproduzi-las. E entretanto, reparei agora, que não é automático, o chaos que ele acabou de desaparecer. mas agora tem toda a gente que parar de gravar, que é para não mostrar, se não deixa de ser secreto, não é? Podem gravar. Não, eu vou desligar, não vou gravar. O que é isso? Texto ao botão. Texto ao botão. A minha frente eu vejo. Ficaram lá fora. Texto ao botão. O que é a gente tem que usar o botão de pressão aqui? Ah, ele não tem nada árduo, é por que isso é tudo madeira. Tá fixe esta cena, velho? Claro, velho. Tá fixe não tá? Já vejo que ele dormia no chão. Debaixo da ponte. Tá quieto. Chaos, tá quieto. Tem aqui uma farm baseada na farm do Knight e do Chaos. As mais pequenas. Pocket Edition. Cut Edition. Mas chega bem para ti. E o sozinho, nós temos maior porque somos dois. Vem que eu como por três. Pois tem aqui a... Como-te por três. E isso funciona como? Carregas no botão e... Já. Ah é? Fazer o vest. Vou voo. Agora tenho que se plantar outra vez, supostamente. Para plantar isto. Ah, não é preciso plantarem. Nós ajudamos, somos três, quatro. A gente ajuda, para aí que a gente ajuda a plantar. E depois tem aqui o laboratório. O laboratório secreto, onde faço as poções. Estas bancadasinhas, está bem da fixe. Eee. Olha, não tens umas brewing signs a mais, para levar para as aranhas? Não, mas... Posso dar uma. Podes tirar uma dessas. Uma. Não, já não posso. Já precisa de si. O que é isso? Primeiro ingrediente? Segundo ingrediente? Segundo ingrediente? Ah, isso é uma... Tenda por fazer poções automaticamente. E funciona? É ali. É. Vai ser clicar neste botão, tirar aquelas que estão lá. E... a água vai automaticamente para lá. Dentro do Chaos. Podem tirar. Estamos dentro do Chaos. Não, o Chaos fugiu. Mas para dentro do Ghost agora. Ah, desta vez. Temos umas caradas de Ghost. Oh, oh, oh. Chaos. E depois, é só clicar no botão, e elas começam a ser feitas. Automaticamente. Muito boasso. Muito boasso. Garrafinhas de água, e tal? Blaze Rhodes. Olha, não queria Blaze Rhodes. Só aqui no Blaze Rhodes. Olha, porquê é que não vais lá por uma destas no... no... no Spot das Aranhas? Posso bater. Você quer elevador? Nós até partilhamos aí o recurso. Onde... Onde é que há água? Não é água? Não. Bem, nós estamos a gravar, isto aqui é uma paródia total. Vai variar. Eu já não estou a gravar nada aqui. Isto não tem qualidade para ir para o YouTube, já. Já estou. Eu continuo sempre para gravar. Isto não tem qualidade nenhuma para ir para o YouTube. Isto é inaceitável. Este comportamento... O comportamento é inaceitável. Não pode ser. O comportamento é inaceitável. Já estou cá fora. E tem coisa boninha. Ia, tens boas cenas aqui no Ender Chess. Tens aqui blocos de Diamond, blocos de Ouro. Acho que vou roubar isto. Ai, certeza que é teu. Ah pá. Eu acho que o pedão está vazio, não? Olha, e tens lápis, não? Olha aqui tanta lápis. Olha, vou arranjar o teu caminho. Tempos de pena. É, mas se não estão aí. Tá bom. Vou arranjar o teu caminho. É o único que falta a arranjar. Eu estou contra ti. Tanta galinha aqui. Olha, um zombie. Pronto, agora já toda a gente sabe onde é que é a casa do Ghost. Basta seguir as galinhas. Ele é galinhas e vacas é coelho. Mosa casa secreta. Meu louco. Vou fazer aqui uma peregrinação pela minha praça que eu fiz. Uma mega praça. Explica lá a praça à gente. Ui, a praça tem o significado. Tem um centro 4x4 com água. Significado sentimental. Sinceramente eu não vos poderei explicar isso porque teria que fazer um vídeo de 13, 4, 5 anos para vos poder explicar aqui isto. Porque isto temos a história. Isto já vem do meu 50º avô. E pelo que não vou poder explicar isto assim de uma maneira... Isto é uma cópia aí da praça aí da terrinha, não é? Da terrinha tal e qual. Se velhote tiveram ideia. Se velhote, é certo. E eu copiei vágui. Se vocês não sabem qual é a terrinha que nós estamos a falar, pessoal... Ah, estamos esperando. Comecem a passear mais por Portugal e... E já ficam a saber porque basta olhar... Eu, a partir do... Assim que aqui cheguei, assim que vi ele começar a fazer, reconheci logo a praça. Conheci logo a zona. Não conheço. Não é tal e qual. Ora, e aqui temos a quinta. Steelcraft. Com produtos 100% biológicos desde 1912. Sim, adorei o slogan. Desde 1912. Temos um bocadinho tudo, temos cenouras, batatas, temos trigo, temos monsias, temos abóboras... Eu agora ia dizer meloas... 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 Temos cana-de-açúcar... Temos catos... E nós a nossa única... Para fazer sopa... Catos para fazer sopa... Temos aqui as árvores, temos uma Hulk, temos uma Spruce e temos uma Burt. Se alguém quiser vir aqui é só tirar e voltar a meter. Coco Beans... Entretanto, eu já ando a fazer em um estudo que vou-vos provar que é possível fazer sopa de catos. Andas a fazer um estudo que estás a provar que... Vais provar que é possível se fazer sopa de catos. Sopa de catos. Ok. Pessoal, fiquem atentos que... Estás na minha polota, se estás a dar conta. Fiquem atentos porque o Knight vai ensinar-nos a fazer sopa de catos. Ainda não apresentei aqui a Mob Trap. Também é semi-comunitária. Apesar de estar dentro da minha casa, mas é comunitária. Qual é a tua? A Gunpowder. A Gunpowder terá de ser para mim qualquer coisa, porque vamos necessitar dela. Agora o resto podem ficar com nada. Não, 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 não. Vou pôr um tente a cana na... Eu não poderei falar sobre o TNT Cannons, porque brevemente irão surgir novas novidades sobre isso. Devido a um utilizador aqui do servidor ter feito uma Trap, vai ter que levar uma resposta. Não fui eu. E já tem aqui, ora, um, dois, três, quatro, cinco stacks de Gunpowder. E Rotund Flash, se quiser não pode levar a Rotund Flash, eu agradeço. Não preciso dela. Bem, olha, isto é a nossa Mob Trap. Eu e o Chaos fizemos aqui. Aproveitámos ali a... A fábrica industrial de Nether Bricks do... Do Tuga Davis. Sem pagar. Claro, o Chaos deixava a Mob Trap sem pilares. Porque, sim, mas eu... Porque é Minecraft as coisas não caem, não é? Eu nunca disse isso. Mas eu achei que isto era melhor levar aqueles pilares para ficar um bocadinho... Eu nunca disse isso. Se é Minecraft as coisas, é mesmo assim. Estou fico claro. E... Já estava à espera. Fogo, mano. Eu vou banir esse gajo do servidor. Pode ser, aí por baixo. Eu não sei onde é que eu estava, não é, mas pronto. Que lhe dar a casa. Bem, pessoal, espero que tenham gostado deste pequeno apanhado, este pequeno vídeo que a gente fez aí todos juntos. E, entretanto, o nosso episódio está quase a acabar. Isto já foi aquilo que eu andei a fazer. Enquanto vocês se entretinham a ver, quatro bacanas a fazer nada de jeito. Eu estive aqui e, pronto, já limpámos aqui a primeira área. Este vai ser o andar de cima onde tem aqui esta varandinha. Que é onde vão estar as vacas, onde vamos fazer o breeding. E aqui vai ser a parte de baixo, onde tudo, supostamente, vai acontecer. Há aqui uns quantos buracos que têm que ser tapados. Uma areiazinha para tirar. E, pronto, é isto. Isto vai ser o nosso matador de vacas. Vacas. Vaquinhas. Para nos dar muita pele. Para podermos fazer muitos livros e outras coisas tantas. E, pronto, pessoal. Espero que tenham a gostar, mais uma vez. E, se estão a gostar, deixem um like. Se não estão a gostar, digam-me porquê. Deem-me a vossa opinião. É sempre importante saber a vossa opinião. É sempre importante saber o que é que vocês pensam. O que é que vocês querem ver. E é isso. Por hoje é tudo. Este foi o episódio 15 do Steelcraft. Vamos continuar com o Steelcraft todas as semanas. Vamos abrandar aí um bocado o ritmo. Mas é por uma boa razão. Mas fiquem atentos. Fiquem atentos aí ao Steelcraft. Porque eu vou continuar a vir aqui todas as semanas. Ainda não sei exatamente o dia em que vou começar a lançar. os vídeos do Steelcraft. Mas, se vocês tiverem atenção ao canal, vão ficar a saber. Já vos disse para deixarem o like. Por isso, se ainda não são subscritores, façam favor. São muito bem-vindos. E, isto foi o episódio 15 do Steelcraft Vanilla, com Tuga Davis. Espero que tenham gostado. Aquele abraço. E até à próxima.